Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida. Seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e que prazer dividir mais uma tarde com você. E hoje o programa está muito especial. Vamos falar sobre qualidade de vida e exercícios físicos. Se você se interessou nesse tema, tem alguma dúvida, quer participar, é muito fácil. Os nossos contatos aparecem aqui na tela. O e-mail, anota aí, espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. O nosso site www.boasnovas.tv. Se você prefere aí mandar sua sugestão, pergunta pelo WhatsApp, não tem problema. Código 21 981 51 0069. Código 21 981 51 0069. Você encontra boasnovas em todas as plataformas digitais. Instagram, Facebook. Temos aplicativos pra Android ou iOS. Canal no YouTube, youtube.com barra boasnovas oficial. Lá você encontra toda a grade de programação da Boas Novas, bem como esse espaço feminino daqui a pouco na íntegra. E lá você, claro, pode comentar e pode até compartilhar pra alguém que você acha que vai gostar de ouvir falar sobre qualidade de vida e exercícios físicos. E aqui pra conversar com a gente hoje, eu tenho Fernanda Pérez, que é fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Tenho também Sandro Cardoso, que é instrutor de parapente, paraquedista, ator e instrutor de escalada. Tudo isso de uma vez. Mais vários esportes, mas não ia caber aí. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Também, Michele Boechat, que é educadora física. Seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde. Na cozinha, Leandro Kozakiewicz, é isso? Isso. Ele é chefe e vai nos ensinar a fazer um pão de arroz sem glúten. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Difícil? Não, super fácil. Tenho certeza? Eu escuto isso todo dia aqui, não é, Tereza? É muito fácil. Mas isso é bem saudável e bem fácil. Saudável, sem culpa? Sem culpa. Olha, mulheres, eu acho que era isso que você em casa queria ouvir. Final da tarde aí, das quatro às cinco da tarde, pão de arroz sem glúten, sem culpa. É doido, né? Segura aí que a gente vai já aprender a fazer. Não vai dar tempo de fazer aí pro cafezinho da tarde, não dá não? Com certeza. E na música, já conhecidos e queridos nossos, Rafaela e Leonardo do Ministério Nosso Antuário. Sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigada. É muito bom estar com vocês aqui do Espaço Feminino. A gente ama esse programa. Ai, que bom. E claro, vocês estão sempre convidados aí pra bater esse papo com a gente. Sempre com colocações e experiência. Alguma coisa pra contar, todo mundo tem, né? E qualidade de vida, exercícios físicos, todo mundo tem uma história. Quero aprender tudo, quero comer esse pão delicioso. Sem culpa, olha que delícia. Super saudável. Fala pra gente um pouco sobre o Ministério, como é que tá aí a correria. Correria. Muito bom, o ano de 2017 que foi assim, maravilhoso pra gente, né? Muita coisa nova. Esse ano, muita coisa chegando, chegando música nova. Chegando hoje, a gente tá vivendo a era dos singles, né? Então, estamos aí com bastante músicas pra lançar esse ano e ainda o projeto do DVD. Então, é muita coisa boa. Graças a Deus acontecendo aí, né amor? É, 2018, muita expectativa. Nós estamos com duas músicas prontas de singles pra lançar ainda no primeiro semestre. Legal. E pra gravar o DVD no segundo semestre, já montando o repertório. E aí se divide entre a nossa igreja, né? Que nós somos membros da nossa igreja, né? E as programações e a oportunidade de poder estar aqui com vocês. É, e eu tô tentando realmente entrar nesse mundo de vida mais saudável. Rafa tá fitness, Rafa tá fitness, viu? Pra conseguir a carga, né? De tudo que a gente faz, de tudo que a gente trabalha. Porque a gente, além de cantar... Tem que ter preparo físico, né? É, e além de cantar, a gente tem a nossa vida como esposa, como mulher, como dona de casa. E é pra aguentar tudo e ainda tem que manter, né? A forma e tudo mais. É, ser mulher é uma coisa puxada. Então, o programa de hoje promete, né, não, gente? Vamos começar então com música. Música Tu és o Cristo, Rafaela e Leonardo, Ministério no Santuário é com vocês. Obrigada. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cura, restaura, mestre, salvador, ama, perdoa, nome sem igual. Redime, liberta da morte, ressurgir. Cristo, Cristo, nome sem igual. Tu és o Cristo, ressuscitado és. Tu és o Cristo, ressuscitado és. Tu és agora em nosso poder. Só em teu nome, Deus. Tantos podemos ser, tu és o Cristo. Tantos podemos ser, tu és o Cristo. Tantos podemos ser, tu és o Cristo. Não há ninguém que se compare a Cristo. Só tu és o grande Deus, pois teu é todo poder. Não há ninguém que se compare a Cristo. E o teu nome, outro tão grande não há, outro tão forte não há. Não há ninguém que se compare a Cristo. Só tu és o grande Deus, só tu és o grande Deus, pois teu é todo poder. Não há ninguém que se compare a Cristo. Tantos podemos ser, tu és o grande Deus, pois teu é todo poder. Tantos podemos ser, tu és o Cristo. 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 Tantos, já fomos abençoados. Tantos, não estou sozinha, pelo amor de Deus. Hoje acho que essa sala nunca esteve tão cheia para começar. Fomos abençoados pelo Ministério no Santuário. Se você não ouviu, daqui a pouco eles cantam de novo. E também lá no nosso canal do Youtube você encontra esse programa na íntegra. Se você ligou sua TV agora, estamos falando sobre qualidade de vida e exercícios físicos. Bem, eu acho que a primeira pergunta aí, o que é um exercício físico? Porque a gente acha que qualquer coisa já é considerado como exercício físico e não é bem assim, né? Não, de jeito nenhum. O que é considerado? O exercício físico é fundamental, que tem um tempo, uma duração, que tem um preparo para iniciar e para poder finalizar também. Porque o exercício físico, se você não se preparar, acaba lesionando a musculatura, cadeia de ligamento, de articulação, enfim. Tem que sempre pensar no começo, no meio e no final dele, né? Caramba! É mais do que eu imaginava, inclusive, né? Eu achei que estava certo. Já começamos aprendendo. Verdade, mas o mais importante disso tudo é a gente manter o corpo sempre em movimento. Concordo. Né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente não vai fazer. É. Não é verdade? Então a gente tem que fazer isso. Eu acho que quando a gente fala mais de alta performance, de exercício mais específico, como ela está falando, sim. Você tem que ter um início, meio, enfim. Isso. Mas o fato da pessoa sair de casa para fazer uma caminhada, ela já está fazendo um tipo de exercício. Já está se movimentando, já está se forçando tanto, mas ela está fazendo um exercício. Já não é mais sedentário. Qualquer movimento que você faça é um exercício, né? Até mesmo dentro de casa. Eu preparei um exercício para vocês, hein? Daqui a pouco nós vamos falar. Opa! Vou sair daqui mais lá, galera. Vou perder a barriga hoje. Estou me sentindo menos culpada. Pode comer até mais de um pedaço do pão, hein? De tomar o café da tarde, pois é. Mas falando de qualidade de vida também, eu acho que, na minha opinião, 70% disso tudo é alimentação. Com certeza. Legal. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente come, porque a alimentação, ela rege 70%. O exercício físico é 30% do resultado. Não adianta se matar de fazer exercício e sair e comer besteira, né? E se reeducar, né? Hábitos saudáveis, alimentação saudável, grãos integrais, sucos. É porque a gente não está adaptado a isso, né? Menos gordura, né? Então, aquela história de faço exercício, posso comer o que eu quero, não... Não, não é bem assim. Não, não... Claro que você vai estar trabalhando o teu cardiovascular, você vai estar melhorando a tua qualidade muscular, é óbvio. Mas você não vai conseguir o resultado exatamente que você quer, porque a alimentação, ela realmente rege quase 70% disso tudo. Você acaba trocando, né? Ao invés de você perder, você vai ficando mentira. É. Entendi. Eu acho interessante a gente falar isso, porque eu sinto que finalmente a gente está começando a mudar um pouquinho o hábito, a gente está começando a se atentar um pouquinho mais à saúde e ao que a gente ingere, né? E demorou um pouco, mas finalmente parece que... É, isso tem mais ou menos uma década, né? Essa mudança de hábito saudável. A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro é mais fácil isso tudo, né? Todo mundo olha essa praia bonita, tem muito espaço, todo mundo quer estar se cuidando, mas eu sinto que de um tempo pra cá, eu acho que pegou no mundo inteiro essa moda finalmente, né? Com certeza, Tereza. Todo mundo quer ser fitness, né? Mas é uma luta diária, mas não é impossível, não. Acho que você encontrar um esporte, por exemplo, eu pratico vários esportes, né? Mas eu faço musculação também, eu faço crossfit, enfim, eu faço várias coisas. Mas o fato de você encontrar um esporte que você goste, isso é muito legal, porque você já vai se exercitar com prazer. Porque, convenhamos, eu faço academia todos os dias, desde os 17 anos, tô com 43 agora, eu malho todos os dias. E é chato. A rotina, ela é chata. A academia é chata. Agora, a gente sabe que o resultado é muito bom, então a gente acaba se forçando a fazer. Eu não vou te dizer que eu malho numa academia com um grande prazer. Tem dia que eu vou com muito prazer, mas a maioria das vezes eu vou por obrigação, tenho que ir malhar, porque o resultado é bom. Mas se você pratica um esporte que você gosta, isso é meio caminho andado, porque você vai fazer aquele esporte com prazer, você vai estar fazendo um exercício físico. Qualquer esporte que seja, futebol, vôlei, paraquedismo, no meu caso, parapente, enfim. Escolher um esporte que você seja apaixonado vai te facilitar muito a praticar exercício rotineiramente. É um momento lúdico, né? Um momento do prazer, que pode ser uma dança, pode ser uma caminhada ao ar livre. O importante é manter o corpo sempre em movimento. E praticar todos os dias. Não adianta você chegar numa academia, ficar 40, uma hora ali, durante uma semana inteira, uma hora, você vai cansar. Se você manter uma rotina de 20 minutinhos por dia, também já é válido. Já é o começo, né? Eu achei muito interessante, Sandra, isso que tu falou, porque eu acho que às vezes as pessoas acham que é tão difícil ter qualidade de vida e ser fitness. Por quê? Porque associo a um exercício que não se gosta de fazer. Ah, até ser fitness é malhar na academia, mas eu não gosto. E de repente, pra gente, o exercício que a gente gosta de fazer não é exercício, é prazer. Então, é conseguir encontrar esse equilíbrio pra que isso seja uma coisa prazerosa e aí, com isso, se torna facilmente um hábito de vida, né? Sim, hoje em dia estão se fazendo grupos, né? Pra poder cada vez mais as pessoas se juntarem e um motivar o outro, né? Os educadores físicos estão aí pra isso também, né? É um bem-estar social, né? Não basta ser... Tem uma coisa que ele falou que é muito interessante, que eu me coloco, inclusive, me acuso aqui. Tem muita gente que começa na academia e vai três vezes e depois para, né? Ano passado, eu fui a duas academias diferentes. Eu tô lindo que é como expôs, eu conheço bem essa história, entendeu, gente? Eu não consigo aquele negócio de ficar três séries disso, quatro séries daqui, eu não consigo. E aí, a gente descobre que, de repente, a melhor solução é você fazer um esporte que você goste, que já... É porque essa... Pra muita gente, estar lá fazendo a mesma coisa todo dia é prazeroso. Eu vejo lá o pessoal curtindo muito, puxar o ferro. Falei, meu Deus do céu, não aguento mais isso aqui. E fazer, tipo, o problema é achar um esporte que eu saiba fazer bem, né? Porque eu sou muito ruim de bola. Eu sou horrível de bola também. Mas não é só achar um esporte que você saiba fazer bem, achar um esporte que você tenha vontade de aprender. Até porque o fato de você estar aprendendo o esporte, ele se dedicando todos os dias, é muito legal. E você vai estar fazendo o exercício. É um prazer, né? E agora a gente descobriu... O público comum, só a academia, a pessoa para. Agora a gente descobriu que ele gosta muito de luta. Então, vamos ver se esse ano, entendeu? Esse ano é um dos propósitos de sair do sedentarismo. Bastante. Fazer um wai-tai, um jiu-jitsu, isso exige bastante, cara. É, e também para trabalhar a resistência física, principalmente quando vocês cantam, né? E cantar também é um exercício. Sim, sim. Queima bastante caloria. E aí, com certeza, tem pessoas que cantam... Para mim, mais que eu que carregar as malas. Tem pessoas que cantam, com certeza, assistindo a gente. Eu não tinha. Eu tinha vida completamente sedentária, né? Eu malhei quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Não vem ao caso quanto tem hoje também. Mas passou, a gente casou e a vida toma um outro rumo. Foi ficando para depois. Ano passado, eu tomei uma atitude. E essa coisa do grupo é muito importante, porque eu tenho uma vizinha mega animada. E aí, mega, mega... Glória a Deus, né, Morela? Sete horas da manhã, a vizinha! Sete horas da manhã, ela está me ligando. Rafa, vamos embora. Animadíssima. Ela tem filho. Ela é uma pessoa realmente animada. Porque tem gente que fala, tem filho, a vida mudou. Não, ela não tem desculpa. Ela bota para a creche e vamos embora junto. Então, ela é muito animada. Isso me ajudou muito. Mas eu tentei animá-lo da mesma forma e ainda não consegui. Eu até estou animado, né? Você não conseguiu. Mas aí, existe essa questão. Quem dizia, vai lá, vizinha, podinha. Exatamente. Deus os abençoe. Ela me anima demais e eu estou super, super feliz de poder estar mudando essa minha rotina. E isso mudou completamente a minha forma de cantar. A minha respiração mudou. Eu sou fonoaudióloga também. Então, naturalmente, a gente já tem uma respiração melhor. Mas, gente, o exercício físico fez toda a diferença na minha vida. porque parece que o meu condicionamento, a minha respiração, ela ficou melhor condicionada. Eu tenho mais tempo de fôlego do que eu tinha antes. E eu não esperava por essa mudança tão rápido. Gostei demais. Vamos combinar que eu acho que, mesmo tendo um exercício que a gente goste, um esporte, não é a coisa mais prazerosa a princípio. Tu sair do teu conforto de casa, da tua cama, enfim, de tudo que tu tem e sair pra fazer o exercício que for. Vamos, gente, vamos ser realistas aqui. Mas, eu acho que isso tudo é um hábito que se cria, entendeu? Poxa, não é legal, mas eu criei, depois juntei umas amigas e é impressionante. Eu tenho notado de uns seis meses pra cá eu comecei a fazer funcionar. Minha esposa é um pouquinho mais gordinha e a vida inteira acabou que eu ficava em casa cuidando da nossa filha pra ele fazer o exercício porque ele sempre foi quem precisou mais. Só que era aquela história, né? Começava uma coisa, terminava, parava, não sei o quê. Ele conseguiu encasquetar, encrencar, até com a cor da academia pra ser desculpa pra não malhar. Deve estar minha voz agora me assistindo, mas tudo bem. Até que eu descobri um treino funcional ao ar livre. E aí eu fui fazer uma aula experimental. E eu gostei. E aí mudou a abordagem. Ele ficou em casa com a filha e eu fui, eu gostei. Aí eu falei, olha, é bacana. Conversei com a minha sogra e falei, fica com a nossa filha. O que aconteceu? Eu passei a arrastar ele pro funcional. E é o que tá funcionando hoje, já tá começando a perder e tudo. E foi interessante que um mês atrás, mais ou menos, eu jogando futebol, que é o meu esporte, é o que eu gosto de fazer, torci o pé. Duas semanas paradas, eu falei, e agora? Futebol é muito perigoso. Adoro futebol. Vai voar, vai só tá de paraquedismo. Futebol é perigoso, paraquedismo não, né? Tá bom. Vou te falar isso. Mas o poder do hábito, conclusão da minha história toda, o poder do hábito. Fiquei duas semanas em casa, meu esposo foi pro funcional e eu fiquei em casa. Ótimo, o meu sonho. É, funcionar muito legal. O treinamento funcional, ele é feito pra qualquer idade, ele não fica preso, não fica limitado, como você falou, né? E cada dia é diferente, né? Cada dia é diferente. É criança, é idoso, todo mundo pode fazer. É bem dinâmico, né? É bem dinâmico. Que legal, fica a dica, né? Eu queria até puxar, agora puxar um pouco pra questão da nossa fé. Deus nos deu uma responsabilidade que é cuidar do tempo do Espírito Santo com o nosso corpo, né? Verdade, é bem feito. Às vezes, negligenciar isso de uma forma tão irresponsável chega a ser pecado, né? Olha... Não tô falando, não tô brigando assim, todo mundo é obrigado a malhar, não é isso. Mas uma vez que você percebe que as coisas não estão negadas com você mesmo, né? Aí é uma responsabilidade nossa. Na verdade, as pessoas, muitas pessoas querem entrar na academia ou praticar atividade física pela estética, mas só que nós temos que pensar na nossa saúde em primeiro lugar. É questão de saúde antes de estética. E as pessoas não pensam nisso, querem só... E ele falou uma coisa muito interessante, porque, fazendo uma outra analogia, nós somos os presidentes de uma república celular. Nós temos milhares de seres vivendo dentro da gente. A gente tem que cuidar bem de todos eles e da gente. Inclusive, se não cuidar deles, eles coicotam a gente, né? Exatamente. Mas o mais interessante disso tudo é que a partir da hora que você cria um hábito desse, é impressionante isso. Tu não precisa fazer mais nada. Naturalmente, teu corpo vai se ajeitando. Tu sente necessidade de comer coisa melhor. Exatamente. Tu acaba comendo menos. O corpo, assim, aquele fast food não satisfaz mais. Naturalmente, as coisas vão se ajeitando a partir da hora que esse hábito vai sendo criado, né? Isso. Na verdade, quando você faz exercício físico, você acaba liberando um monte de hormônio, né? É o hormônio da felicidade. A serotonina. É verdade. Vem um monte de coisa que sua vida começa a virar um desafio pra você mesmo, enfim. Exercício físico é muito bom. Passo muito por isso, assim, da tipo, hoje eu não queria ir, mas depois que você volta, você fala, nossa! Parece que você lava a alma, né? E você se sente muito vencedor mesmo, vencedor de si mesmo, né? É um desafio. Da sua falta de vontade de fazer uma coisa que é boa pra você, quando você faz, você fala, caramba, que legal, tô me sentindo super bem. O seu dia é outro dia. Rende, né? Rende de uma outra forma. É verdade. É mais uma atividade, né? No seu cotidiano, né? É. Existe um horário, por exemplo, melhor de fazer exercício? Por exemplo, ah, eu faço de manhã, meu dia rende. Ou então, não, eu prefiro a noite, mas aí de repente fica agitado, não consegue dormir. Como é que funciona? Eu acho que se você tem tempo, assim, pela manhã, você acelera o teu metabolismo depois que você malha, ele vai passar a queimar mais gordura durante o restante do dia. Então, eu o considero melhor de manhã. Mas se você não tiver tempo, à noite, ele também vai passar a queimar gordura à noite, quando você estiver dormindo. Mas pela manhã, ele te deixa mais disposto no restante do dia. Você passa, o teu dia flui melhor. A gente já começou a falar, então vamos continuar puxando de novo pra isso. Quais os benefícios, então, dessa mudança de vida e dos exercícios? Eu, por exemplo, sinto que eu durmo muito melhor no dia que eu faço exercício. Engraçado, né? Diferente do dia que eu não faço. Sim, com certeza. O corpo, como eu falei, ele libera os hormônios, ele começa a fazer certos procedimentos internos que ele acaba fazendo com que você entre depois naquela baixa e aí te relaxa e pronto. Não tem mistério, né? Acorda, se for possível, malha de manhã, toma aquele banho gostoso, aquela alimentação pós-treino, né? Vai viver a vida e chega à noite, até o humor muda, né? Com certeza. Chega à noite e tá lá, tá tranquilo. Já mata seu compromisso, né? Com certeza. Tenho que treinar. Eu vou pela manhã e depois vou trabalhar, porque depois do trabalho, você ir treinar também... É, é brabo. Acho que quem tem... Começa o dia, né? Às vezes deixar pra de noite, eu treinei hoje seis e pouca da manhã, porque normalmente quando eu tenho coisas pra fazer cedo, eu vou bem cedo treinar, porque se eu não for, eu não treino. Apesar de que o meu dia todo praticamente é um treino, né? Porque mesmo quando eu não malha, eu tô sempre fazendo esporte, não tô sempre em atividade. Mas eu sinto falta quando eu não vou treinar. E se eu deixar pra treinar à noite, eu não consigo. Mas você vê, assim... Acho que tá cansado já, passou o dia todo. É, mas você vê, é tão bacana isso. Você é um exemplo de tudo que você tá falando literalmente, porque você falou a sua idade, eu me assustei, porque não parece, não parece. Não, o exercício físico, ele te trata, né? Ele te deixa mais novo, ele te deixa melhor. É muito legal, muito legal. Gente, é muito importante e muito bom, faz muito bem. Eu tô falando como alguém que não é profissional da área, como alguém que tá tentando, né? Ter uma vida melhor. Essa questão do de manhã e à noite, realmente é exatamente isso. Eu não tenho um horário certo, às vezes vou de manhã e às vezes vou à noite, e esse às vezes vou à noite quase nunca vou. Porque à noite é muito mais difícil, porque o dia vai passando, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão te ligando, vão surgindo outros compromissos e você vai deixando o que é importante para o segundo plano. É engraçado que o dia que tu malha de manhã, tu chega menos cansado à noite do que o dia que tu não malha, né? Sim, sim. A gente vai para um break e já já voltamos com mais Espaço Feminino. Estamos de volta da cozinha e hoje vamos aprender a fazer um pão de arroz sem glúten. Programa completo é outra história. A gente fala de exercícios físicos, de qualidade de vida, já descobrimos que 70% é a alimentação. Aí a gente vem e ensina a fazer uma receita saudável. O negócio aqui hoje está muito bom. Eu estou aqui com o meu amigo Leandro Kouzakiewicz, é isso? Isso, perfeito. E ele prometeu para a gente que não é difícil. Vocês estão acreditando por aí? Estão no crer. É, vamos ver. Eu estou louca para aprender para fazer lá em casa. Vamos já descobrir. Anota aí, pega um papel e uma caneta. O que você precisa então para fazer esse pão de arroz sem glúten? Então, gente, basicamente, a gente pode fazer esse pão com dois tipos de arroz. O arroz branco normal e para ficar mais saudável o arroz integral. Legal, então é uma xícara de arroz cru. Uma xícara de arroz cru. Legal. Quatro ovos, 200 ml de creme de leite de soja ou o creme de leite integral, também pode ser usado. Uma xícara de azeite de oliva, pode ser o extra virgem, que é mais saudável, né? E uma... Eu recomendo o pessoal não colocar uma colher de sal. Por quê? Tem gente que coloca uma colher de sal e acha o pão, vai achar o pão um pouco salgado. Então, coloque... A gosto. A gosto. Perfeito. Né? E uma colher de sopa de fermento em pó. É aquele fermento químico usado para... Normal, aquele usado para bolo. Todo mundo está em casa. Isso. Então vamos lá. Muito fácil, tá? Então vamos lá, gente. A gente vai usar o liquidificador. O forno já tem que estar pré-aquecido. O forno, isso. O forno já está pré-aquecido a 180. Ele já está... Chegando lá. Chegando lá. Mas ele já está aqui pré-aquecendo a 180 graus. E esse pão, no máximo de 25 a 30 minutos. No forno. No forno. Legal. Tá? Bem fácil, gente. O que eu vou usar aqui? Vou usar uma espátula. Vou colocar o nosso arroz aqui no liquidificador. Esse arroz já está meio molivinho. Esse arroz, eu deixo de molho ele 4 horas em água. Cru mesmo? Cru. Legal. Sem nada. Tá? Sem tempero nenhum. Só ele cru. Tá? Vou colocar aqui o arroz. Bacana que até aí é só coisa que a gente tem em casa, né? Não é difícil. Dá para comer. Não tem nenhum utensílio que as pessoas não têm em casa. Tá? Vou colocar o restante dos ingredientes. O azeite. Ótimo. Sem sujeira. Tudo no mesmo pote. Tá lindo. Os ovos. Tá? Quatro ovos. Lembrando, gente, eu dou uma dica, né? Para o pessoal, quando quebrar o ovo, quebrar fora. Fora, porque se tiver algum ovo estragado, vai não estragar a receita. Perfeito. Ótima dica. Creme de leite. Lembrando, gente, que se vocês quiserem indicar essa receita, se perdeu algum pedaço aí, está tudo lá no nosso canal do YouTube daqui a pouquinho e também no nosso site. Vai estar lá todas as fotos, ingredientes, modo de preparo. Isso. Aqui, gente, eu coloquei uma colher de sal, mas eu não vou colocar esse sal todo, tá? Até mesmo porque eu não gosto de coisas muito salgadas. Então, receitas muito salgadas acabam afetando o nosso paladar, né? Então, eu vou colocar só uma pitadinha, tá? Duas pitadinhas. Tá ótimo. Tá ótimo. A gosto. Isso. O fermento, gente, eu não vou utilizar agora, tá? Depois eu vou dar essa dica do fermento. Vou bater no liquidificador todos os ingredientes. Bem fácil. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essa é a consistência, tá gente? Isso, é a consistência. Que você tem que ter lá na sua casa, perfeito. O fermento, por que eu não coloquei o fermento para bater no liquidificador? Porque quando nós aquecemos o fermento, ele começa a agir na massa. E o que ia acontecer com a nossa massa? Ela ia bater, na hora de colocar no forno, a massa não ia crescer. Por isso que nós colocamos o fermento por último. E misturamos. Legal. Misturar. Isso. Até esqueci, como é que é o nome desse misturador? É, fuê. É, misturador, gente. Muito mais fácil para quem está em casa. É, mas quem não tiver um fuê em casa pode utilizar uma colher. Normal. Pronto. O importante aqui do fermento é que ele esteja bem dissolvido na massa. Legal. Misturar até incorporar bem, né? Incorporar bem. Isso, perfeito. O fermento também, gente, não precisa bater muito rápido, tá? Porque você acaba aquecendo o fermento e a massa começa a crescer. Agir aqui antes de ir para a forma. Aqui, gente, olha. Eu trouxe aqui para vocês. Isso aqui se chama uma forma inglesa. É a forma de pão de forma, normal, tá? Eu deixei aqui separado um pouquinho do azeite. E a gente vai untar essa forminha com o azeite, tá? Bacana, deixa... Eu, por exemplo, já teria errado aí que eu ia ter enfiado azeite todinho no negócio e eu ia ter azeite para botar agora. Vou untar dos lados, tá? Para ele não agarrar. Só o azeite resolve, não precisa botar. Só o azeite. É, porque a intenção aqui... Claro, mas se é sem glúten, eu não vou botar o trigo. Perfeito. Isso, a gente não vai usar farinha. Geralmente, em pães ou bolos, tortas, quando nós vamos untar as formas, nós colocamos a farinha, né? Mas aqui a nossa intenção é ser uma receita saudável, né? Então nem na forma a gente vai usar a farinha. A gente tem que aprender mais essas coisas. Todas as vezes que me trazem para a cozinha, eu só faço coisa que não é muito light. Então, ó. Já untei aqui. Ó, misturei o meu fermento na massa. E ó. Bem líquido mesmo, né? Isso. E vira pão, que interessante. Botou tudinho. Tá. Legal, gente, aquele mentou quase até em cima, porque, claro, esse pão aí vai crescer, né? Então não é bom esquecer. Isso. Vai para o forno? Vamos para o forno. Lembra de novo, quanto tempo? De 25 a 30 minutos, 180 graus. Perfeito, legal. A gente está botando um no forno, mas vocês sabem que a mágica acontece na televisão. E a mágica de hoje é que vai aparecer um pronto no micro-ondas. Então, gente, ó. Olha só. Desinformado e tudo. Ai, gente, olha que bonito. É. Ele fica assim, nessa altura, tá? E o ideal é para a gente saber se ele está... Pode ser sem maiores, né? Para saber se ele está cozido, é enfiar uma faca no meio da massa ou pelos cantos, ó. Se ela sair seca... O cheiro que essa massa está aqui, nossa. Ela está perfeita, tá? Super fácil, saudável. Pode... É forte. Olha, gente, é o seguinte, a gente vai para mais um break, enquanto o nosso outro bolo está lá no forno cozinhando, ficando bom. No final a gente volta, porque isso aqui não é de brinquedo, não. É de experimentar. E eu estou curiosa. Eu sei que vocês aí também estão. Vamos para mais um break e voltamos já já com bate-papo e depois para experimentar esse pão sem glúten de arroz. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Espaço Feminino. Eu estou aqui me perguntando como é que fala agora, com a boca cheia d'água, depois de aprender a fazer o pão ali. Pelo amor de Deus, mas fique esperto que daqui a pouco a gente vai experimentar. Se você ligou sua TV agora, perdeu um programa muito legal sobre qualidade de vida e exercícios físicos, mas fica tranquilo que daqui a pouco no nosso canal do YouTube você encontra na íntegra. Assista porque está muito interessante. Voltando para o papo, olha aqui. Quem pratica alguma atividade física acaba tendo mais disposição ao longo do dia? Com certeza. Consequência, né? Aquilo que a gente já tinha conversado no blog anterior, né? Na verdade, quando você faz atividade física pela manhã, você vai ter muito mais disposição no restante do seu dia. Qual a importância? A gente comentou um pouquinho no início daquela preparação antes do exercício e depois. Pré e pós treino, né? É. Pois é, é uma prevenção, né? O pré é uma prevenção para não haver lesão, né? Para poder preparar o corpo e explicar para ele que ele vai começar a entrar num ritmo mais acelerado. Inclusive cardiovascular, né? E o pós treino é para poder explicar para ele, para ele começar a diminuir o ritmo e estar ali alongando, né? É a volta calma, né? Isso, isso. É, a respiração também durante os exercícios é assim fundamental, como ela estava falando, que melhorou a respiração para cantar e tudo mais. Ela é fonoaudióloga, ela sabe muito bem de respiração durante também os exercícios é muito importante. Geralmente a gente pede para poder inspirar, né? No repouso e expirar na hora que for fazer o reforço, né? A força. Porque aí você faz uma maior amplitude do diafragma, enfim, tem toda uma fisiologia. Toda uma ciência. Toda uma ciência. E quanto à alimentação? A gente comentou muito de qualidade de vida, 70% da alimentação, mas eu acho que isso também interfere na hora de fazer o exercício, não é não? É um fato, se você come mal ou demais antes de malhar, você não vai conseguir malhar porque o seu organismo vai estar querendo digerir aquele alimento ao mesmo tempo que você está malhando. Então você tem que, no meu caso, por exemplo, pela manhã, antes de malhar, na verdade, a base da minha alimentação é uma vitamina que eu faço, que eu mesmo que criei, que é uma vitamina que eu uso banana, maçã, farinha de aveia, castanha do Pará, sementes germinadas, que é um segredo assim, tem que germinar a semente, não adianta comer ela seca, linhaça, quinoa, chia, enfim. E água de coco. Eu uso água de coco. Ou seja, a próxima receita a gente já tem. Acho que a gente tem que trazer ele aqui para a gente lá fazer. Vou adorar, vou adorar, compartilhar isso com vocês. E essa vitamina, ela tem todos os aminoácidos que eu preciso, todas as proteínas, o nível de carboidrato bom, que me dá, uma banana te dá uma energia para 90 minutos de treino. Uma banana? É, uma banana te dá uma energia para 90 minutos de treino. E essa vitamina me dá muito mais, porque além da banana tem a maçã, tem a farinha de aveia. Mas toma o dia inteiro, né? Não, mas essa minha vitamina, eu consigo ficar assim com o meu dia todo. Lógico que eu não faço isso, mas às vezes quando eu preciso, eu vou fazer uma trilha muito pesada, vou fazer algo muito puxado, eu fico tranquilo porque eu sei que essa vitamina me alimentou. Porque tem todos os nutrientes necessários ali, né? Carboidrato, proteínas. Eu estou até, assim, vou até pedir desculpa para o chefe, porque eu quero muito provar esse pão, mas ali tem dois ingredientes que eu não como, que é ovo e leite. Ah, então... Mas eu vou... Você está perdoado. Seria uma honra para mim, chefe, mas... Você está perdoado. E o pós? O pós treino, eu, basicamente, tem gente que toma whey, né? Eu não tomo whey, mas aí você pode se alimentar mais, você pode repor mais carboidrato e mais proteína. A bananinha também, né? Uma dica, um copo de leite também, que é bem saudável. Eu tomo essa... Normalmente eu tomo essa mesma vitamina de novo no pós treino. É o meu whey, para repórter. Normalmente eu faço de novo a vitamina. E a gente que não faz nada, né? O que é que a gente come pós treino que bate aquela fome arrebatadora? É, eu tenho tomado whey, mas confesso que não é uma coisa que eu gosto muito, porque... Primeiro que é um pó, né, gente? Não pode ser uma coisa tão saudável assim, uma coisa que é... Não é natural. Eu não gosto até do gosto mesmo, eu não consigo. E eu fiquei desesperada um dia que eu fiz e deixei o pote para lavar no dia seguinte. Aquele cheiro que ficou no dia seguinte me deu um desespero, porque eu fiquei pensando, gente, isso está dentro de mim, sabe? Então eu vou pegar essa receita aí, se você permitir, para substituir o meu whey, porque eu não estou gostando. Mas tem umas opções de whey que são veganas, que são mais interessantes, que é feito com arroz integral, com alguns tipos de leguminosas e tal, que são whey mesmo, só que é feito com proteína vegetal, né? São mais interessantes, são mais caros, mas são mais interessantes para quem não tem essa facilidade de fazer a vitamina. Mas o mais importante é você se alimentar corretamente, é que a mídia impõe isso para a gente, né? O marketing do pote que vai, você vai tomar aquilo ali, você vai ficar saudável. Não faz milagre. Não faz milagre, gente. Eu acho que se você fizer igual o nosso amigo faz, se alimentar corretamente pela manhã, a tarde está se alimentando também, vai suprir, come uma banana depois do treino, toma um copo de leite, que eu acho que é o ideal, é muito melhor do que você comprar um pote de suplemento, um pote caro de suplemento e aquilo ali talvez não te dê um resultado tão bom como uma alimentação. Eu sei que vocês não são nutricionistas nem nada, mas o que vocês acham daqueles shakes? Que não chega a ser um whey, mas tipo, a pessoa deixa de comer para tomar um shake. É uma ressalva, né? Nada melhor do que a água, do que o alimento. O alimento é a essência da vida, né? Quanto mais natural, melhor. Com certeza. Quanto mais verde, melhor, né? Coma de três em três horas, faça tudo direitinho que vai dar certo. Acho que a gente não tem que ficar preso a... Esses shakes acabam funcionando porque as pessoas, elas tomam e acabam deixando de comer, como você falou. Então, acaba funcionando por isso. E você emagrece. Não é o efeito do shake, é porque você deixou de comer para tomar aquele líquido. Com certeza. Você pode fazer a mesma coisa com suco. Você vai emagrecer, mas depois quando você parar de tomar aquele shake, parece que tem um auru-cubaca ali dentro, né? Você vai engordar tudo de novo. E vai ficar fraco, vai perder nutrientes, vai baixar a imunidade. Tem a importância de você emagrecer com saúde, né? Tem gente que faz loucura para emagrecer e daqui a pouco está doente. Você liga e funciona, mas depois a pessoa recupera tudo de novo. É difícil. Porque a gente tem uma ilusão, né? De achar que, poxa, comer de três em três horas, cara, eu vou engordar. Eu deixo de comer o dia inteiro e não emagreço, como é que comida de três em três horas? É, mas comer as coisas certas. Vamos incluir as frutas, né? É maravilhoso você comer fruto. Hoje em dia as pessoas não comem fruto em dieta, pelo amor de Deus, gente. Carboidrato, corta carboidrato, fica estressado, brinca com o marido, brinca com a esposa. Na verdade, a gente tem que comer... Tem que equilibrar, comer de tudo um pouco. A minha dieta é essa. Precisa passar fome. Não passo fome, diminuo a quantidade. Isso aí, isso. Gente, eu sei que você não vai experimentar com a gente, mas acompanhe-nos. Eu queria chamar vocês até a cozinha pra gente experimentar aí o nosso pão de arroz sem glúten, porque tá bonito e tá cheiroso, não é não? Isso. Será que tá bom? Bora ver, né? Gente, esse negócio de cortar pão na dieta não é de Deus. Então eu quero esse pão aí. Olha aí como vai ficar, gente. Tchan, tchan, tchan. Olha. Nossa, que cheiroso. Eu não tava falando pra vocês que o negócio era cheiroso? Enquanto a gente tá aí cortando e esperando começar a poder experimentar, eu queria dar um espaço aí pra considerar suas finanças que, infelizmente, a gente já tá terminando. Bem, gente, a verdade é a seguinte, quanto mais exercício, mais a vida é saudável. Então, vamos levantar, vamos caminhar, vamos pra uma academia, vamos fazer um pilates, se manter ativo, porque articulação, ligamento, coração, tudo tá pedindo. E longevidade, né? Longevidade. Só preciso reiterar o que ela falou, você tem que se movimentar, gente. A minha opinião, a minha dica é encontrar um esporte que você goste, isso vai te facilitar muito a você fazer exercício. Encontra aquele esporte que você ama e vai praticar esse esporte com alegria e felicidade, porque a felicidade também te traz um bem-estar muito grande. Com certeza, gente, a atividade física é pra saúde, pelo amor de Deus. Vamos deixar a estética de lado, claro que todo mundo quer ficar lindo, né? Mas sempre pra prevenir lesões, pra prevenir doenças e promover saúde, né? Com certeza. Rafa, Léo. Amém. Você vai praticar, hein? Pelo amor de Deus, bota isso aí pra academia com você. Vai, 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 vai. Eu que tenho que amagrecer um pouquinho também. É, eu queria deixar os contatos aqui, então, né? Você pode entrar em contato com o Ministério no Santuário, a gente promete que não vai dar prejuízo lá depois na igreja. Porque tá todo mundo feliz, né? É, tá todo mundo feliz. Tá, pode entrar em contato conosco através do Instagram, arroba, no Santuário, no Instagram, ou no Facebook, Ministério no Santuário. Os nossos contatos estão todos lá, você pode mandar e-mail, agenda.nosantuário, arroba, gmail.com, e estaremos aí pra sermos fitness dentro da casa de Deus com você. É, é muito importante. Lembrando que os contatos de todos os nossos convidados apareceram aí na sua tela durante todo o programa e estarão também no site, no canal do YouTube, enfim, eu já falei isso várias vezes durante o programa. É, vamos experimentar então, né? Respeitando aí o nosso amigo aqui. Imagina, é uma honra ver aqui. Vamos experimentar que o negócio tá bem gostoso. Aqui eu trouxe uma faixinha. Isso é uma faixinha surpresa. Uma faixinha surpresa. Isso é uma faixinha. Isso, pra acompanhar junto com o... Ai, que chique. Eu vou ter que fazer esse esforço, gente. É de quê? Essa é de... Essa não é tão light. Essa é de peito de peru com creme cheese. Ai, gente. Quer experimentar? Agora eu vou ter que fazer esforço de experimentar de novo, porque chegou a pasta. Eu vou ter que fazer isso. Vou passando, passando pros amiguinhos, gente. Mega gostoso. Não é? Mega macio, gente. E lembra, é pão. Não deixa de ter o sabor de pão, né? E assim, uma dica boa também que eu dou, é... Quem não tiver essa forma inglesa, pode ser feita numa forma redonda também, de bolo. Pode ser. Qualquer forma tá boa. O importante é aprender a comer uma coisa mais saudável. É isso mesmo? Isso, com certeza. E aí, com a pastinha? Ou melhor ainda. Delicioso. Bem gostoso. Bem levinho a massa. Isso, bem levinha. Isso, assim, pra quem gosta, é excelente pra malhar e... E pra quem tem restrição a glúten ou qualquer coisa, é... Isso, com certeza. Um segundo. A gente termina o programa por aqui. Mas, claro, ouvindo boa música, Ministério no Santuário, a música Deus vai prover. Vocês curtem a música, eu vou comer mais pão. Um beijo e até o próximo Espaço Menino. Bom. Até a próxima. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus, seja bem-vindo entre nós. Nós cremos no Teu poder, Jesus. Nós cremos na última palavra. Ele vai prover. Quanto ao amanhã, não vou me preocupar. Deus está no controle, Ele vai me ajudar. Ainda que tudo falte, e a figueira não floresça. Ou que os montes se abalem, eu só ergo a cabeça. Sirvo ao Deus dos impossíveis, poderoso tudo faz. E o que eu não puder, o meu Deus é capaz. Deus vai prover. Deus vai prover. Não sei de onde vem, mas o milagre vai acontecer. Não ando ansioso com o meu dia de amanhã. Não ando ansioso com o meu dia de amanhã. Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Descanse nele. Oh, aleluia. Cante conosco. Quanto ao amanhã, não vou me preocupar. Deus, Deus está no controle. Ele vai prover. Ele vai prover. Ainda que tudo falte, e a figueira não floresça. Ou que os montes se abalem, eu só erro a cabeça. Sirvo ao Deus dos impossíveis, poderoso tudo faz. E o que eu não puder, o meu Deus é capaz Deus vai prover, Deus vai prover Não sei de onde vem, mas o milagre vai acontecer Não ando ansioso com meu dia de amanhã Deus vai prover, Deus vai prover Quando falta sou provado, se choro, sou restaurado por aquele que tem poder Eu não devo a resposta, eu confio em quem me gosta, meu Deus vai prover Quando falta sou provado, se choro, sou restaurado por aquele que tem poder Eu não devo a resposta, eu confio em quem me gosta, meu Deus vai prover Deus vai prover, Deus vai prover Ele vai, não sei de onde vem, mas o milagre vai acontecer Não ando ansioso com meu dia de amanhã Deus vai prover, Deus vai prover Ele vai, não sei de onde vem, mas o milagre vai acontecer Não ando ansioso com meu dia de amanhã Deus vai prover, Deus vai prover Não ando ansioso com meu dia de amanhã